Centenas de moradores se mobilizaram e começaram a vasculhar praias e enceadas próximas. Algumas só podiam ser acessadas com portas de escalado. E aí pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira. Exatamente, numa temporada bombástica. Inclusive, aqui tem muitos Cássios que são dos meus preferidos. Inclusive, você precisa assistir. E nesse momento, eu já quero fazer um anúncio super especial aqui pra você. A minissérie Pássaro Negro já estreou no canal e está com inúmeros episódios. É uma das histórias mais arrepiantes e chocantes e uma das maiores estreias do ano aqui no canal, inclusive. Essa história tem uma premissa muito forte. E pra não estragar a sua experiência inicial, que é muito intensa e que vai ser muito intensa se você conferir, eu não vou te dar muitos spoilers, mas acredite, essa história é fenomenal. A liberdade de um homem se esconde na escuridão de outro homem que está preso nas trevas. Você precisa conferir Pássaro Negro. O link da playlist e o primeiro episódio está fixado aqui no primeiro comentário. Então, clique lá e assista. Você não vai se arrepender. E eu, é claro, já quero agradecer as pessoas maravilhosas que estão contribuindo conforme podem. É aqui com o Mecanismo Valeu Demais, que é disponibilizado pelo YouTube, para quem gosta e pode fazer doações aqui pro canal. Inclusive, a Sally Han, que também fez uma e duas doações. A Carla Moraes, a Regina Evangelista e a Anélia Fátima, que fez uma transferência pelo Pix. Além da Maria das Dores, que também fez pelo Pix. Eu agradeço demais e eu desejo o dobro, o triplo, na retribuição para cada um de vocês que tem feito e tem disponibilizado, conforme podem, essas doações aqui pro canal. E eu sinto o carinho através desses gestos maravilhosos para vocês que têm condições e que estão podendo ajudar. E você que não tem condição, que não pode emitir nenhuma doação, não se preocupe. A sua presença, ela é muito válida. E eu agradeço super porque vocês aqui no canal, comentando, dando like, ajuda, motiva e faz com que esse trabalho continue avançando. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E há um embate entre a velocidade da van e a velocidade da garota. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Mas ninguém sai pra fora nas casas. Parece que ninguém está ouvindo. E a garota se esconde atrás de uma árvore. E é claro, lembrando que essa série tem uma playlist super organizada, então você pode conferir os outros episódios. São fantásticos. Quando o Estranho Chama, Olhos Famintos, a história do Danny Rowling gerou a franquia Pânico. Ele está bem atrás de você. São casos muito fortes, intensos e você precisa conferir. E eu te desafio, é claro, na minissérie As Mulheres do Presidente. É uma das histórias mais intensas aqui do canal, porque tem muitos pontos de vista. Então eu procurei trazer as versões de todo mundo. E as histórias são muito, mas muito fortes, porque elas mexem com a gente. São personagens históricos, mulheres que passaram por coisas que, infelizmente, a mídia não propagou, não contou a versão nem o lado delas. E a verdade está aqui nesse canal. Pela primeira vez na história e em nível global, mundial, todas as versões estão reunidas. Então você consegue encontrar também aqui no primeiro comentário. Você vai ver ali As Mulheres do Presidente. A playlist está super organizada. Se você assistir o primeiro episódio, você não vai conseguir parar até chegar no mais recente. É eletrizante e é uma história angustiante, completamente real, de pessoas que foram abandonadas pela mídia quando mais precisavam. E nós vamos começar esse caso agora. Na última manhã do feriado de Natal, Hunter Lewis estava sentado no sofá de seu pai em Blue Lake, na Califórnia. Ele vestiu uma camiseta, ele estava de pijama e ele esperou pacientemente enquanto suas duas meias, irmãs, abriam seus presentes. O Hunter estava de mãos dadas com sua namorada, Kingsley, uma ruiva efervescente com quem ele esperava se casar depois que se formassem na faculdade em mais de um ano. E algum dia o Hunter prometeu, olha Kingsley, nós vamos ter filhos ruivos e os criaremos em Marte. E ele tinha certeza de que seria um astronauta. Enquanto ele observava as irmãs abrirem seus presentes, ele também se inclinava e dava um beijo apaixonado na namorada. E isso não surpreendia a família, já que eles haviam avisado a todos que eram fortes defensores do PDA. Então o Hunter entregou a todos envelopes personalizados assim que os presentes foram abertos. Simultaneamente, ele havia enviado a mesma carta por e-mail para sua mãe, para Mick, e também para seu irmão, Boldy, a alguns quilômetros de distância, bem como para uma dúzia de amigos que estavam em casa comemorando o feriado de Natal. O pai do Hunter, Cory, abriu o envelope e leu caro senhor Lewis. Chegou ao nosso conhecimento que você é descendente direto da grande linhagem perdida de Lewis. Há muito tempo, na história de sua família, encontra-se a lendária lenda do pirata Lost Lewis, que foi a última pessoa conhecida a possuir o inestimável artefato maia. O Lewis naufragou em algum lugar ao longo da costa norte, deixando o artefato escondido por segredos conhecidos apenas por ele e seus parentes. Acreditava-se que ele morreu antes de ter filhos, mas com descobertas recentes descobrimos que esta informação é falsa. Você, senhor, é descendente daquele Lewis e tem direito ao lendário tesouro de Lost Lewis. Assine seu nome sob a linha pontilhada e envie de volta com a intenção de participar. A guilda Lewis irá atualizá-lo sobre as pistas do lendário tesouro. Boa sorte, você vai precisar! Incluindo na carta, estava um link para um Google Drive com a primeira rodada de pistas. O Cory olhou para o seu filho e sorriu. Ele disse, isso será muito divertido. Então o Hunter sorriu de volta e disse, espero que sim. Estou trabalhando nisso há dois anos. Bom, vamos lá. O Hunter estava geneticamente destinado a viver como se fosse a estrela do seu próprio filme de ação. Estava em seu sangue. O avô do Cory, o pai dele, perdeu a vida em um acidente de moto quando o pai do Cory era pequeno. E a mãe do Cory, a Nancy, era uma estrela de rodeio em Shane, em Wyoming. E durante os anos 60 havia essa aventura familiar acontecendo. E aí ela se casou com Lon Lewis, um nutricionista veterinário que fez teatro até seus 70 anos. anos. Eles ainda dirigem todo o verão com seus cavalos em um trailer de Topeca, no Kansas, até seu rancho no Colorado, a 12 horas de distância. O Cory conheceu a Mickey, a mãe do Hunter, enquanto ele trabalhava na acidentada Pacific Crest Creole. E eles foram morar juntos em Reno, Nevada, onde o Cory estava trabalhando em seu doutorado, na escrita criativo. E aí eles caminharam e acamparam no deserto e ficaram fora por muitos dias. E a Mickey sempre foi um pouco mais cautelosa do que o marido Cory, embora isso seja uma escala móvel na família Lewis, como indicado por ela nadando de Alcatraz até a orla de São Francisco, na casa dos 30 anos, depois que o Hunter nasceu. Ela amava o lado ousado do Cory e tolerava seus excessos, como na vez em que ele foi preso por vagar sozinho em um túnel de metrô de Atlanta, depois de uma luta de kickboxing de um amigo. Ela dizia, eu realmente não podia reclamar, porque esse comportamento era o que me atraiu nele em primeiro lugar. Quando a Mickey engravidou em 1999, o casal parou por um segundo, imaginando como um bebê se encaixaria em seu estilo de vida. No final, eles simplesmente jogaram o bebê, que chamaram de Hunter, em um estilingue e continuaram acampando e escalando. Entre as suas primeiras palavras, estavam mais alto, mais rápido. E o Cory obedeceu. Construiu para o Hunter uma mini montanha russa em sua garagem. Aí, no ano seguinte, foi oferecido ao Cory um cargo de professor na Houndboat State University. E a família imediatamente se apaixonou pela área onde sequoias gigantes se misturam com penhascos irregulares, antes de ceder às praias selvagens ao longo do Oceano Pacífico. E a família abraçou essa vibe hippie do país intocado. E começou sua exploração em longas caminhadas de fim de semana. E o Cory começou a ler o Hobbit para o Hunter quando ele tinha 5 anos. E o seu irmãozinho Bode dormia perto de seu berço. O primogênito do Cory estava sempre tentando escapar do quintal do Lewis com sua mãe. E o pai gritando. HUNTER! E eventualmente o Hunter conheceu o vizinho que comentou. Então, este é o Hunter sobre o qual tenho ouvido tanto. Na escola primária o Hunter ficou obcecado com os meninos em busca de tesouros em os gones. Ele se encaixaria bem com aqueles garotos perdidos fictícios. Ele já tinha uma reputação na escola como um garoto curioso com uma risada alta que poderia explodir a qualquer momento. Quando os meninos ficaram um pouco mais velhos. O Cory os levou para a Humboldt State. E começou a ensinar-lhes parkour. Uma atividade atlética em que você pula de um telhado em telhado. Ou pedra em pedra. Teoricamente minimizando o risco. Olhando antes de pular. Contemplando todo o potencial de resultados. O Cory também ensinou a segurança na selva para os alunos de Humboldt. E exortou seus meninos a correrem riscos. Mas não serem imprudentes. E às vezes demorava. Às vezes não. Havia sinais ocasionais de perigos de viver uma vida interessante. Quando o Hunter tinha 10 anos. O Mickey e o Cory levaram os meninos para o México. Para conhecer os pais do Cory em um resort de praia. Ainda um temerário aos 70 anos. O pai do Cory estava surfando. Quando uma onda gigante bateu seu crânio na areia. A mãe do Cory gritou. E o Cory arrastou seu pai para fora da água. E ele não estava respirando. A família tinha acabado de perder o irmão do Cory para o câncer. E o Cory estava certo. De que nem ele nem sua mãe sobreviveriam a outra tragédia. Um homem na praia começou a administrar RCP. Mas de acordo com o Cory, seu pai não voltou. Até que ele e a Mickey assumiram as compressões torácicas. E o Cory teve uma sensação muito profunda. Que foi a conexão visceral de pai e filho que trouxe seu pai de volta. E o Hunter observou em silêncio. Dizendo a seu irmãozinho assustado que tudo ficaria bem. Isso foi em 31 de dezembro de 2009. O Condado de Hubbard é um lugar vago que se encaixava bem na família Lewis. Muitas vezes cheirava a uma planta que serve como base para produzir uma substância ilícita. E esse lugar não tinha o cheiro porque todo mundo estava usando, consumindo. Mas porque o cheiro vinha de grandes fazendas a uma curta distância da costa. Um homem que certa vez lhe devia 900 dólares por sessões de coaching de vida. Não pagou o Cory, pai do Hunter. E o devedor disse para o Cory. Olha, para eu te pagar, preciso de um fazendeiro que comprou uma propriedade minha e mora fora da cidade. Me pague. Então eu quero que você vá junto comigo. Pois nós vamos cobrar. Cory concordou. E após 45 minutos dirigindo, os dois se encontraram em uma estrada rural remota. Onde ele e seu amigo foram recebidos por homens em quadriciclos. Com rifles nas costas. Resumindo, no final eles saíram com dinheiro. Naquele lugar as coisas funcionavam um pouco, como o Velho Oeste. E em Monstone Beach, o Cory fez uma caça ao tesouro para o Hunter no aniversário de 10 anos dele. Foi logo depois que o Cory e a Mickey disseram aos meninos que estavam se divorciando em um dia particularmente escuro. O Cory chorou na frente dos seus meninos e depois se desculpou por ter desmoronado na frente deles. E o Hunter disse, tudo bem pai, todo mundo tem que chorar. O Hunter permaneceu um menino sem dolo ou vergonha, mesmo depois de atingir a adolescência. E a Mickey, às vezes, era professora substituta na escola secundária onde o Hunter estudava. E ele gritava pelos corredores lotados. Oi mamãe! Sempre que ele estava saindo de casa, o Hunter voltava para dar um segundo abraço no pai e dizia o tia. E isso nunca parou. E o Hunter também não foi frustrado por problemas típicos de crianças. Um dia, o seu melhor amigo Zane estava indo para o Canadá com uma banda da escola. E o Hunter queria ir junto. Então ele aprendeu a tocar percussão em seis semanas. Para ele, a vida era apenas um enigma a ser resolvido. O Cory estimulou a curiosidade dos dois garotos, construindo pistas e mapas e levando seus dois filhos em caças ao tesouro, tanto no rancho de seus pais no Colorado, quanto na praia do condado de Humboldt. E o Cory detinha uma caixa de charutos que possuía desde criança. E ele usava essa caixa como um baú de tesouros para os meninos. O Hunter, o Bold e os seus amigos seguiam as pistas. E como de costume, o Hunter encontrava o tesouro, que consistia em alguns dólares, algumas moedas de ouro de chocolate. Alguns anos depois, o Cory deu a caixa ao Hunter, depois de outra caça ao tesouro, na casa de seus pais no Colorado. E o Hunter agiu como se a caixa fosse um tesouro em si. E o Hunter cresceu e nada poderia pará-lo, exceto a pandemia. A beleza da Califórnia é que ela é tão grande que o Hunter poderia decidir ir para a faculdade a 600 milhas de distância e ainda se qualificar para mensalidades no estado. Seu sonho de infância, de voar e ir ao espaço, não era mais coisa de criança. A Cal State Long Beach tinha um excelente programa aeroespacial e estava geograficamente localizada em uma cidade essencial para a indústria espacial americana. E o Hunter fez amigos antes de seus pais saírem do estacionamento do dormitório. E em casa, nas férias de Natal, ele falava de forma animada sobre como o Oceano Pacífico estava a 30 graus mais quente em Long Beach do que em Humboldt. E também não era estranho que fosse o mesmo oceano? Posteriormente, ele começou a trabalhar em seu pai para deixá-lo a ter aulas de voo, sugerindo cautelosamente que uma licença de piloto era um dos pré-requisitos para aspirantes astronautas. O Corey disse ao Hunter que iria investigar. E aí chegou a praga chinesa. Na primavera de 2020, o Hunter estava de volta em Humboldt, tendo aulas remotamente e morando no pequeno chalé atrás da casa, que o Corey dividia com a segunda esposa, Jessica, e também com as suas duas filhas. O Hunter estava lentamente enlouquecendo, isolado de seu futuro e de sua nova vida. E era uma anátema para tudo que seu pai lhe ensinara. E o seu pai tinha um ditado que dizia, se você quer perseguir algo, não faça isso no futuro, faça agora. E o Hunter repetiu isso a um colega de classe. E ele acrescentou dizendo, agora é a hora de tudo. E para quebrar a monotomia, ele foi acampar nas montanhas da Califórnia com seus amigos Dakota e Usaini. E ele disse ao pai que eles descobririam como colocar correntes em seu caminhão quando chegassem lá. E eles voltaram em segurança, só que a viagem deixou o Hunter ainda mais inquieto. No outono, ele e seus pais decidiram que ele deveria voltar para Long Beach, mesmo que suas aulas ainda estivessem acontecendo pelo Zoom. E aí ele se mudou para um prédio de apartamentos e fez amizade com um homem de meia idade que se chamava Gunkley. E esse homem ensinou ao Hunter que tirar seu lixo era uma coisa boa e que jogar videogame às três horas da manhã e rir alto de seu quarto era uma coisa ruim. E o Hunter voou. O Corey teve aulas de voo e deixou o Hunter ir junto. E o Hunter era diferente porque ele se sentia mais vivo do que nunca quando saltava de pedra em pedra nas montanhas. E assim que obteve sua licença, ele levou um colega de classe, Nathan Tung, em alguns voos. E o Nathan gravou um pequeno documentário sobre o Hunter. Nesse documentário ele dizia assim que entro no avião, tudo o que aconteceu no meu dia simplesmente sai da minha mente. Ele fala isso para a câmera. Eu não estou pensando no que preciso fazer amanhã. O Nathan não mencionou em seu vídeo que a sua porta se abriu depois de decolar e que o Hunter gentilmente o aconselhou a ser mais cuidadoso. Cinco minutos depois, a porta do Hunter também se abriu e os dois riram. Naquele outubro, o Hunter e uma dúzia de outros estudantes universitários alugaram uma casa grande nos arredores do Parque Nacional de Zion, em Utah. E ele conhecia a maioria das outras crianças, mas não todas. Um dos outros estranhos era o Kislin Rowe, um estudante de jornalismo e jogador de hockey da Sheffman University, em Orange College, a cerca de 32 quilômetros de Long Beach. E essa moça primeiro viu o Hunter andando de remo perto da casa e foi imediatamente levada. Ela estava ansiosa para vê-lo e alguns dos outros tocarem música. E antes de descer para o show, a Kislin entrou no banheiro masculino. Ela não saiu por uma hora porque ela havia entupido o vaso sanitário e estava muito envergonhada para contar a alguém. Aí o Hunter a viu e perguntou porque ela havia perdido o show. E aí ela estava quase chorando quando confessou o que havia acontecido. O Hunter apenas riu e disse a ela que não era uma grande coisa. Ele então pegou um desentupidor e consertou o vaso sanitário. Depois disso, os dois raramente se separaram. Na segunda noite de sua viagem, a Kislin congelou em uma subida. Não por medo, mas é porque suas mãos estavam rígidas, porque ela havia esquecido sua medicação para tireoide. Sem capacete, o Hunter subiu e a ajudou a descer. Não demorou muito para Kislin passar quase todas as noites no apartamento dele. E a pandemia foi terrível, mas permitiu que ambos passassem 24 horas por dia juntos. Eles faziam suas aulas pelo Zoom e então não precisavam se separar. E nesse processo, o Hunter adorava ir para aquele local e observar os aviões. Uma vez, ele levou a Kislin para casa depois de um jogo de hockey em Santa Bárbara. E ela até pensou que o treinador ficaria bravo porque ela não pegou o ônibus do time. Mas o treinador reagiu de uma forma diferente. Ele apenas disse, eu preciso conhecer esse cara. Na maioria das noites, eles faziam jantar antes de dormirem. E tinham uma convivência tranquila. Eles conheceram as famílias. A dela morava no subúrbio de Boston e a dele no condado de Humboldt. E em uma visita, o Hunter a levou para um passeio em um de seus lugares favoritos. Seguido por uma estrada deserta acima da praia de Triniday. Ele estacionou o carro e eles caminharam algumas centenas de metros de mãos dadas até chegarem a uma clareira. E o queixo da Kislin caiu. De repente, eles estavam olhando para o Oceano Pacífico. E o Hunter apontou suas rochas e seus recifes favoritos. Ele então sentou e olhou para o horizonte. E disse, este é o meu lugar favorito. E ele não estava exagerando. Muitas vezes ele ia lá para pensar, desenhar. E o Hunter tirou todas as fotos do último ano lá. E não disse aos pais onde foram tiradas. Porque aquele era o seu lugar secreto. Naquele dia, ele pegou um caderno e começou a desenhar. E ele usava a Kislin como cavalete enquanto traçava os recifes de Bird Rock, Small Rock e Flight Oran Rock. Talvez a 500 metros de Trinidad Beach. E a Kislin sabia que não deveria perguntar o que ele estava desenhando. Ela sabia que ele estava trabalhando em um grande projeto desde o começo do relacionamento deles. E ele guardava suas ideias em um caderno preto que nunca saia do seu lado. E o Hunter disse a ela, não tente adivinhar. Não quero que você estrague a surpresa. E ela concordou. E eles compartilharam sonhos. A Kislin queria ser repórter de TV. E o Hunter queria fazer muitas coisas. E uma vez, a Kislin lembra que o Hunter começou a falar sobre como ele queria partir. Partir desse mundo. Ele disse, olha eu quero que seja algo épico. Sei lá. Quando eu estiver fazendo algo épico. Como um acidente de avião. Ou algo assim. E então chegou. A caça do tesouro. Durante 4 dias o Hunter assistiu com alegria. Enquanto seus amigos vasculhavam a área em busca de pistas. Vagando da lama do campo de golfe de Frisbee. De Humboldt State até uma fenda. No supostamente mais alto totem do mundo. Nas proximidades de McEnvir. E ele ajudaria se os competidores quisessem. E ele dizia a seu irmão. Olha está frio. Está quente. Quando o irmão estava procurando uma pista em uma ponte ferroviária abandonada. Não muito longe da sua casa de infância. E de repente o Cory desaparecia por horas. escondendo a próxima rodada de pistas por todo o condado. Disparando seu jipe vermelho para cima e para baixo. Então a noite ele se sentava no sofá da casa de seu pai. Enquanto a Kingsley e o pai tentavam arrancar dicas dele. E ele apenas sorria e balançava a cabeça negativamente. Havia uma pista que chegou a um penhasco. Sim. O amigo do Hunter chegou nesse penhasco. Michael Santos. E essa pista estava embutida em uma fenda. E o Michael tinha medo de altura e não queria descer de rapel para ir lá e pegar a pista. O Hunter passou duas horas bajulando o seu amigo e o ensinou a fazer rapel e pegar a pista. E o Cory dizia que o Hunter só quer que as pessoas enfrentem seus medos e se tornem a pessoa que ele sabia que poderiam ser. E é claro que o pai do Hunter, o Cory, se perguntou como ele escondeu aquela pista sozinho naquela fenda. E ele sabia que o Hunter tinha ido lá sozinho. Provavelmente essa não era a melhor ideia por conta do perigo. E a caça ficava cada vez mais curiosa. Uma das pistas do segundo nível era um link para uma gravação do Hunter tocando a música tema do Scooby Doo. E enquanto o Cory e a Kingsley escutavam a gravação, a Kingsley não notou nada estranho. Mas ela já tinha ouvido a música antes. E dessa vez, essa gravação soava diferente. Como a Kingsley é surda de um ouvido, ela ouvia a faixa em sua própria versão de mono usando um aplicativo de edição de áudio. Então ela conseguiu isolar a faixa e encontrar uma em que ele havia escrito no espectrograma do arquivo. S3 barra E12 barra 2. Aí aqueles dois pontinhos. 00 blue blade. O Hunter gemeu, porque ele queria que devorasse muito mais para que conseguissem resolver esse mistério. E aí a Kingsley e o Cory formaram uma aliança e tentaram descobrir o que os números significavam. Um código secreto ou uma data importante. E eles lutaram por horas antes da Kingsley perceber que eles estavam pensando demais. E Scooby Doo era um de seus programas favoritos. E aos dois minutos da terceira temporada do episódio 12, o Salsicha e o Scooby estão tentando construir um castelo de areia na casa da árvore. E ela alegremente gritou para o Cory e disse Eu entendi! E realmente ela entendeu. Porque S3 significa Season 3, Season de temporada e E12, E de episódio 12, Episódio 12 e 2.0, minuto 2 do episódio. E Blue Lake era o nome do episódio. E na frente, em volta por uma sempre viva, havia uma velha casa na árvore em que o Hunter e o Bolt brincavam quando garotos. E a Kingsley temia a árvore. E aí ela esperou até de manhã. Depois do café da manhã, ela começou a subir na árvore. E o Hunter a filmou e a gritou encorajando. E ela entrou na casa da árvore, mas não encontrou nada. E ele dizia, só um pouco mais alto. Ela se levantou e encorrou a mão pelo telhado apodrecido da casa da árvore e viu uma corda com uma chave branca que o Hunter fez com sua impressora 3D. Ela desceu da árvore e o Hunter lhe deu um abraço. Ele disse, você foi tão corajosa. Eu sabia que você poderia fazer isso. Na chave, havia uma pista escrita em Braille. E o Corey e a Kingsley voltaram para dentro e pesquisaram um alfabeto Braille no Google. E passaram uma hora soletrando as palavras de Isaac a René. Eles sabiam que o Hunter amava ciências, matemática, Isaac Newton e René Descartes. Eram dois de seus heróis. Mas eles estavam presos porque eles não entendiam o que isso significava. Enquanto isso, o Hunter sabia que era apenas uma questão de tempo até que os competidores estivessem se aproximando do tesouro real. Só havia um problema. Ele ainda não tinha colocado no lugar. E ele sabia que era hora de chutá-lo em marcha. E a Kisley e o Corey não conseguiram descobrir o significado da pista Isaac para René. Não havia ninguém para lhes dar uma dica, já que o Hunter já havia ido embora. Na manhã seguinte, a Kisley e o Hunter acordaram lentamente. Era 30 de dezembro. O dia anterior havia sido época. E a Kisley se encontrou com o melhor amigo do Hunter, o Zane. E eles decidiram caçar o Enigma que os levou ao Campo de Friesben, no campus de Humboldt State. Hunter os acompanhou para fins de filmagem e riu, enquanto tentavam decifrar seis números que o Hunter havia colocado em cestas de alvos no percurso. Cada vez mais frustrados, eles seguiram com o Hunter para a casa de outro amigo. Lá, o Zane olhou para as pistas do próximo nível, três páginas de texto dos livros favoritos do Han. A Sociedade do Anel, o Marciano e Andy Rance. A releitura clássica de Ernest Shackleton e a milagrosa fuga de sua tripulação da Antártida. O Zane lembrou que o astronauta marciano encalhado foi capaz de se comunicar com a Terra, substituindo uma série de padrões numéricos por letras e palavras. E ele começou a usar o código do livro e percebeu que os números soletravam Bump 4, uma estação de água em um riacho seco em um campo de golfe de Friesben diferente. Eles voltaram e, no escuro, caminharam com lanternas até encontrarem os mais seis números postados na estação. Então, o Zane decifrou. O significado era sobre a ponte 4. E eles correram para o quarto buraco e notaram uma pequena ponte sobre um riacho. Zane deslizou para baixo e encontrou um frasco Mason. Nele havia um mapa da praia de Dream Days com algumas palavras escritas em letras ornamentais. Aqui, em nosso lugar favorito, olhamos para as almas. Onde você segurou a chave do meu coração e, com ela, abriu o mundo além? Era quase dez da noite, então todos voltaram para casa. Eles lidariam com o mapa amanhã. Naquela noite, eles jogaram Huntopoly, uma versão do Monopoly que a Kingsley havia criado para o namorado. Com os lugares favoritos dele, como o Long Beach Pine, substituindo o Boardwalk. E, antes de entrar, o Hunter perguntou ao seu pai se ele poderia pegar sua caminhonete emprestada pela manhã para que a Kingsley pudesse dirigir seu jeep. Corey disse que sim e todos entraram. De manhã, o Hunter se despediu antes de voltar para receber um outro beijo da Kingsley. Ele disse, eu te amo e ela sorriu. Fique seguro, tome cuidado e eu também te amo. O Hunter caminhou para o lado da casa, onde levantou uma canoa que ele e o Corey já haviam usado em algumas aventuras no rio. Ele então caminhou até a janela da cozinha, onde a esposa do Corey, a Jessica, o viu carregar e colocar na caminhonete de seu pai. Ela nem pensou duas vezes. Por volta das dez da manhã, a Kingsley pegou o mapa e encontrou alguns amigos do Hunter na casa do Zen. Então, eles seguiram para Trinidad Beach e, por horas, se arrastaram pela praia olhando para o mapa. Mas não sabiam o que estavam procurando. Aí, a Kingsley enviou a Hunter um texto divertido, detalhando a sua frustração. Mas, estranhamente, ele não respondeu. Um pouco mais tarde, ela e o Zane notaram a caminhonete do Corey e decidiram deixar Trinidad Beach. Eles não queriam que o Hunter pensasse que eles o estavam espionando. Depois de mais algumas andanças e outra mensagem sem resposta, eles voltaram para Trinidad. A caminhonete do Corey ainda estava lá. O sol de inverno estava se pondo e a Kingsley ficou preocupada. Eles notaram que o telefone do Hunter estava no banco da frente. Foi quando a Kingsley ligou para o Corey e disse que estava em frente ao veículo dele, mas que não havia sinal do Hunter. Imediatamente, a Kingsley chamou a polícia. E o Corey perguntou a Jessica se ela tinha visto o Hunter naquela manhã. E ela disse que viu o Hunter carregando a canoa da família na caminhonete do Corey. E imediatamente, ele começou a pensar no pior. Ele pulou em seu carro e dizia, não, 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 não. Os próximos dois dias foram um borrão agonizante. Uma equipe de busca improvisada colocou faróis e vasculhou a praia na escuridão naquela primeira noite. A Kingsley voltou para casa por volta da meia-noite. Ela se sentou na cama segurando um dos moletons do Hunter. Porque ela sabia que ele estaria com frio quando o encontrasse. E ela então esperou até 6 horas da manhã para ligar para sua mãe em Massachusetts. A mãe da Kingsley teve dificuldade em entender a filha. Porque a Kingsley estava chorando muito. Ela prometeu pegar um voo assim que pudesse. Centenas de moradores se mobilizaram. Começaram a vasculhar praias e enseadas próximas. Algumas que só podiam ser acessadas com cordas de escalada. Helicópteros sobrevoavam e mergulhadores vasculhavam o mar. Mas o Corey não tinha muita esperança. O dia em que o Hunter desapareceu estava frio. A água estava gelada. E o Hunter não havia levado sua roupa de mergulho. Quase 3 mil pessoas se juntaram a uma busca. O Corey Lewis disse a um repórter. É ao mesmo tempo épicamente heróico e trágico. Aqui estamos envolvidos nessa época caça ao tesouro. Que começou com uma carta que dizia. Vocês são herdeiros do tesouro perdido do Leo. Parte da família do Leo, anos atrás, caiu no mar. E esse tesouro está escondido. Mas você pode encontrá-lo. E tragicamente foi isso que aconteceu. Estamos procurando o tesouro perdido do Leo. E a ele é o Hunter. E então a última esperança foi extinta. Quando o velejador relatou ter visto o Hunter. Remando para fora do porto de Trinidad. Virando o ponto e indo para águas desprotegidas. No dia seguinte o Corey alugou um barco e seguiu na direção. Onde o Hunter havia sido visto pela última vez. E o barco balançou ao se aproximar de Flatroom Rock. Então o Corey perguntou ao capitão se ele poderia se aproximar. E o capitão disse. Eu não posso. Há rochas logo abaixo dessas águas. Águas que vão nos separar. Mais tarde naquela tarde. Uma ligação chegou para o Corey. Fragmentos da canoa foram encontradas em uma praia inacessível. A cerca de 800 metros de distância. Agora o rosto sorridente do Hunter estava em um pôster. Ao lado da palavra desaparecer. Uma outra testemunha viu o Hunter saindo da costa. Por volta das 11 horas da manhã. Era um dia típico de dezembro. E a temperatura estava na casa dos 40 graus. Para onde o Hunter estava indo não estava claro. Mas para um pescador local. Que se afastava mais ou menos ao mesmo tempo. Tudo o que ele viu foi um menino magro. De bermuda e camiseta. Que apesar do frio. Remava alegremente. Sem nenhuma preocupação. No mundo. O Corey e a Kinsley. Conversaram. Na manhã seguinte. Aos pedaços da canoa serem encontrados. Eles estavam exaustos de dor. E sabiam que não queriam ser os únicos. A encontrar o Hunter. Se o seu corpo chegasse a praia. Então ao invés disso. Eles decidiram resolver. O enigma. Do tesouro perdido. De Lewis. Mas tudo o que tinham. Era o mapa. E a chave com a pista. De Newton. E Descartes. Os dizeres da nota. Era que a peça final do tesouro. Seria encontrada. Onde está seu coração. Quando mantida. Contra o horizonte. Eles caminharam pelas colinas. Ao redor da praia de Trinidad. Por horas. E não encontraram nada. Na frente da Kinsley. Estava a mesma vista. Que ela tinha visto com o Hunter. E a Kinsley. E o Corey. Olharam para o oceano. Para o sol. Para as rochas distantes. A algumas centenas de metros da costa. Então. Instintivamente. O Corey tirou a chave. Ele o segurou. Na frente dele. E as protuberâncias da chave. Se alinhavam. Com duas pedras. Menores. O buraco da fechadura. Lhe deu uma visão. Desobstruída. De Flatering Rock. Então. Instantaneamente. Ele soube. O que havia acontecido. Seu menino. Havia remado. Em direção a rocha. Para esconder. O tesouro final. A canoa frágil. Virou. Ou quebrou. Nos recifes. O Hunter. Não teria sobrevivido. Quinze minutos. Naquelas águas geladas. Eventualmente. Uma outra coisa apareceu. Na praia. Além. Dos estilhaços da canoa. Era a caixa de charutos. Que virou o baú. Do tesouro. No último domingo de janeiro. Desse ano. Mais de trezentos convidados. Entraram. Na fila. Do Indiana Arcata Community Center. No extremo norte da Califórnia. Alguns usavam blazers. Com tênis. E outros usavam vestidos de guingão. Com botas de caminhada. E eles pacientemente. Esperavam sua vez. E então. Assinavam seus nomes. No livro de visitas. Eles estavam lá. Para celebrar um jovem. Suas realizações. Eram perfeitamente organizadas. E exibidas. Cronologicamente. Em uma série de tabelas. Distribuída em mesas. Lá estava. O Hunter. Como um garotinho. Com seu pai e avô. Se preparando. Para lançar um foguete. No céu. Do Colorado. A instantâneos. De um outro garoto. Atraente. Com cabelos lisos. Subindo nas rochas. E a outro. Onde ele está tocando. Seu violão. Em seguida. Há um par de sapatos de lona azul. Com areia ainda grudada. Nas solas rasgadas. Então eles olhavam para cima. E viam alguém que se parecia com o Hunter. E era o irmão dele. Um tipo diferente. De espírito livre. Com óculos. E cabelo loiro esverdeado. E as mesas continuam. Fotos do crescimento do Hunter. E seus sonhos mais ambiciosos. E há uma cópia esfarrapada. De A Sociedade do Anel. E então. Uma lista de requisitos. De astronauta. Rabiscada. Na mão. De um adolescente. E é claro. Um dos pré-requisitos. É uma licença. De piloto privado. E a outra mesa. A mesa da frente. Mostrava o mesmo jovem. Ao lado. De fora. De um avião. E depois. Eles chegavam. Na mesa. De uma caça ao tesouro. E as fotos dessa caça ao tesouro. Mostravam. Que ali. Algo muito elaborado. Havia sido realizado. Havia enigmas. Chaves. Cifras. Mapas. Que se traçado corretamente. Levaria todos. Ao tesouro final. Mas essa. Era a última mesa. Não há foto. Do homem. Como vencedor. Da caça. Ao tesouro. Pois o que vinha a seguir. Não é de uma jornada épica. Que terminava com o cavaleiro. Ganhando. A mão. Da bela donzela. E a donzela. Estava lá. Sentada na segunda fila. Com um sorriso corajoso. Enquanto seu irmão. E seus pais. A envolvem. Em um abraço grupal. O motivo da tristeza dela. Ficava claro. Quando os visitantes. Passavam pela mesa. Pois eles viam no chão. Pedaços de madeira verde. Tocidos. De uma forma que sugeria. Restos de uma demolição de uma casa. Mas eles não eram de uma casa. Eram os restos da canoa. Às vezes o Corey se senta. Nas proximidades de Arcata. Onde seu filho mais velho. Se afogou. A fraca luz do sol de janeiro. Filtrar o espaço. Que também era o lugar favorito do Hunter. E o Corey que é um talentoso. Especialista em artes marciais. E ex-professor titular. E atualmente trabalha como coaching de vida. Além de ter escrito vários livros de alta ajuda. Parece estar cansado. E gasta. Ele envelheceu no momento em que recebeu o telefonema da Kinsley naquele dia. Ainda assim o Corey nunca se cansa de falar sobre seu filho. Sempre falando dele. Ele sempre diz que o Hunter é o Corey 2.0. Só que sem falhas. Ele dizia. Meu filho foi definitivamente mais gentil e corajoso do que eu. E um jornalista que decidiu acompanhar o Corey por alguns dias. Saiu de carro com ele. E via o abatimento corporal. Apesar do homem estar saudável. Mas a tristeza era visível. E enquanto seguia com ele sua rotina. Ele via que o Corey diminuía a velocidade. Para dar alô para um homem. Um senhor de idade. Abatido. Saudável também. Que estava com uma roupa de mergulho. Uma prancha de surf. Debaixo do braço. E esse homem tentava encontrar as palavras certas. E ele disse. Eu sinto muito sobre o Hunter. É apenas. E o Corey olhou para esse homem com olhos gentis. E disse. Eu sei. Obrigado. E ele continuou dirigindo. Em silêncio por um minuto. E antes de parar o estacionamento. Ele olhou para o jornalista e disse. Sabe. Esse homem. Era ele que me devia os 900 dólares. Tudo que o Corey conseguia pensar. Era porque. Ele sabia. Que a área ao redor de fleite Ironhawk. Era perigosa. Ele sempre explicou. Para o Hunter. Desde pequenininho. Que o oceano podia ficar louco. Eu realmente não sei. Porque ele corria tanto risco. Reclamou o Corey. Mas ele sabia. Que o Hunter diria a ele. Por que não. Não. Só que isso não fornecia. Nenhum consolo. O jornalista. Que queria escrever. Sobre essa história. Temia. Que todos se concentrassem. Na engenhosa. Caçada ao tesouro. Ele pensou. Que as pessoas. Poderiam ignorar. O fato. De que um jovem promissor. Cometeu um erro terrível. Que assombrará. Para sempre. A sua família. E amigos. Quando esse jornalista. Conversava com o Corey. Sobre isso. Ele admite. Que era uma vítima. Desse pensamento. Também. Amigos. Perguntavam ao Corey. Quem deveria interpretar. O Hunter. Na inevitável. Versão cinematográfica. Que alguém. Em algum momento. Vai querer fazer. E ele dizia. Sabe. É divertido por um minuto. Mas. Depois. Eu. Me dava conta. Que nunca mais. Verei. Meu filho novamente. Isso dói muito. A Mickey. A mãe do Hunter. Estava lendo. O livro favorito. Do filho. E. Ela disse. Ele amava essas histórias. De jornadas incríveis. Em que todos são heróis. E escapam de tudo. No final. Mas o Hunter. Não escapou. Ele não voltou. E as vezes. A gente fica em silêncio. Ouvindo as árvores. As ondas. Não tem o que fazer. E alguns meses atrás. O Corey. Decidiu ir para a casa do filho. Sozinho. Ele entrou. E disse. Olha. Hunter. Por que você teve que sair. Na canoa. Por que você teve que partir. Tínhamos. Muito a fazer ainda. Você gostaria. Eu. Simplesmente. Partisse. De câncer. Ou então. Morresse em um. Acidente de carro. Sem sentido. Ou então. Ser uma vítima. Fazer alguém. Um vilão. E arruinar. Sua vida. Por que Hunter. Você foi tão cedo. Tínhamos. Muitas coisas. A fazer. E aí. Ele disse a si mesmo. O que talvez. O seu filho diria. Pai. Eu fui da maneira mais épica. E bonita possível. Eu mantive todos vocês no escuro. Eu mantive tudo isso em segredo de você. Então. Nenhum de vocês poderia se culpar. Porque agora. Eu sou o tesouro. De Lost Lewis. Para sempre. Então Corey. Entrou no jipe de seu filho. E foi embora para casa. Eu. Eu sou bem franco. Essas mensagens. No final. Não. Não. Não me confortam. Eu vou ser bem franco aqui. Tá. Eu acho que existem situações de heroísmo. Existem muitas pessoas aí. Que são marcadas pelo heroísmo. Mas. Em situações. Que realmente valem a pena. Eu não sou a favor de situações como essa. Tá. Em que. Uma tragédia acontece. Simplesmente por bobagem. Por falta de prudência. Falta de gerenciamento. Nas próprias escolhas. A gente tem um caso aqui. Aquele do. Viajante clandestino de trens. Que foi. Um desastre. O que aconteceu com aquele garoto. E o irmão dele. Disse. Que aconselha as pessoas. A viver como o irmão viveu. Porque o irmão. Fez. O que queria fazer. E no final. Acabou. Do jeito que acabou. Num horror. Trágico. De todos os casos que eu tenho aqui no canal. Ninguém. Partiu. Deste mundo. Como aquele garoto partiu. Bisoteado. Então assim. Isso causa muito sofrimento. Isso gera um estresse emocional muito grande. As coisas acontecem. Às vezes são inevitáveis. Mas algumas coisas. São evitáveis. Eu acho que muito desse comportamento do Hunter. É culpa sim dos pais. As vezes as pessoas querem se aventurar. E se aventurar demais. Toda aventura precisa ter limites. E precisa haver uma conscientização do perigo. As pessoas não são conscientes do perigo. Desde o caso da Gabi Petito. E esse caso é incansável. A gente discutiu muito aqui nos episódios iniciais. Da cobertura que eu fiz. O quanto essa aventura de van life é um perigo. E é uma coisa muito perigosa. Principalmente nos dias de hoje. Em que as pessoas estão altamente descontroladas. As pessoas estão saindo na rua e são baleadas. As pessoas estão saindo na rua. E são atingidas por um carro e um motorista bêbado. As coisas estão acontecendo. E pessoas estão perdendo a vida. Apenas indo trabalhar. Apenas voltando do mercado. Ou indo buscar o filho na escola. E isso é uma tragédia. É um desastre. É uma coisa inevitável. Agora, esses casos aqui. Onde uma tragédia aconteceu. Porque a própria vítima abriu uma porta para isso. É lamentável. E não que eu esteja culpando o Corey. Ou o Hunter. Porque eu sei que eles não queriam isso. Que o Corey não buscou isso diretamente. Mas a imprudência dele. Lançou uma corda. Uma corda que ficou ajolada em seus pés. E em algum momento. Essa corda o puxou. Para o buraco. Existe uma série de aventuras. De brincadeiras radicais. De esportes radicais. E eu acho que essas coisas precisam ser muito bem analisadas. Antes de serem exercidas. Porque no final. Pode ser que hajam vítimas. E pessoas que vão sofrerem vida. Por conta do que aconteceu com essas vítimas. E quem sofre. É sempre os familiares. Os pais. Os filhos. Os cônjuges. E a gente sabe que os jovens tem essa tendência a se aventurar. Em coisas muito radicais. Em circunstâncias. Que pessoas mais velhas. Tendem a se afastar. O problema. É que a conscientização. Ela parte da família. E nesse caso aqui. A família tem essa responsabilidade. Porque os limites não foram estabelecidos. O próprio Corey observou. Que muitas coisas implantadas na caça ao tesouro. Já eram alarmantes. Como a fenda. A rocha lá em que o Hunter subiu. Para colocar uma pista. Então. Eram limites. Que estavam sendo ultrapassados. E aparentemente. Nada. Havia acontecido. Mas então. Algo aconteceu. Teve um outro ponto dessa história. Também. Que me chamou muito a atenção. É. No relato da namorada. Ela disse. Que ele. Falava a ela. Que queria partir. Enquanto estivesse fazendo. Algo épico. E sugeriu até mesmo. Um acidente de avião. E realmente. Ele partiu em algo épico. Todas as pessoas que ficam pronunciando isso. Ficam dizendo. Ah. Eu quero partir desse jeito. Fazendo isso. Fazendo aquilo. Normalmente. Terminam partindo mesmo. E isso é muito triste. As palavras. Eu já disse isso antes. E reforcei muito sobre isso. Lá no caso da Michelle Carter. E do Conrad Roy. As palavras tem muita força. E tem muito poder. É preciso ter cuidado com o que se fala. E esse tipo de coisa. Não é algo que se adequa a planejamento. Você não fica planejando. A sua morte. O seu velório. O seu enterro. Eu realmente não acho que isso é saudável. Porque falecimento não é brincadeira. É tragédia. As pessoas que ficam visualizando. E constroem todo o mapa. Do que elas querem. Para o funeral. Para não sei o que. Eu realmente não concordo. A gente não está falando aqui. De pessoas que estão em estado terminal. Que realmente não tem mais saída. Que vão partir. Estamos falando de pessoas novas. Que cada vez mais. Discutem. O que devem fazer. Quando ela partir. Eu acho isso. Completamente desfuncional. Eu já trouxe relatos aqui. De pessoas que pronunciaram coisas como essa. Como o do Robert Knox. Do Harry Potter. Que partiram. Existem janelas. Que não devem ser tocadas. Não devem ser atraídas. Não devem ser mexidas. O Hunter. Num saldo total. Foi imprudente. Destemido. E a coragem exacerbada. É tão ruim. Quanto a covardia acentuada. E profunda. Algumas aventuras. Exigem um custo terrível. Um preço tão alto. Que só pode ser debitado. Com a própria vida. Se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Dá o seu like. Espero que você tenha gostado. E passe esse vídeo pra frente. Eu sei que muitas pessoas. Precisam assistir. Esse caso. Eu espero que isso conscientize as pessoas. Que radicalismo na aventura. Nem sempre é positivo. Lembre-se. Se você quiser saber mais sobre mim. Adquira meu livro. É um suspense. Ah. Isso aqui é um suspense radical. De um jovem chamado Jack Wilbur. Que se vê preso em uma terrível. Uma audição hereditaia. Enquanto ele precisa descobrir. Onde o serial killer. Ele está escondido. Em sua própria casa. Você pode adquirir meu livro. Pelo meu site. Ou falar comigo. Pelo Instagram. O envio. Acontece por todo o Brasil. E também. Quase em qualquer lugar do mundo. Onde o Correios permite. O livro vai autografado. Se você quiser. Você ganha um pôster. E marcadores exclusivos. Que juntos. Lado a lado. Eles formam um mapa. Da cidade de Manhattan. Você pode me seguir no Instagram. Gustavo Unipsicanalista. Eu tenho um canal de posts. Onde as análises são reportadas. E postadas por lá. Eu tenho um grupo no Telegram. Onde eu vi o áudio exclusivos. É muito bacana também. E a gente se vê no próximo caso. E não se esqueça. Que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais pessoal. Tchau, tchau.